e fala galera bem-vindos ao canal sem moto é dessa vez aqui novamente o cleudo com vocês né tô aqui galera com esse cabeçote aqui da titãzinha eu vou tá montando aqui as válvulas tudo novo cabeçote novo válvula nova é retentores de válvulas novos também galera eu vou tá montando esse cabeçote zinho aqui e quero dar pra vocês aqui uma dica né de como saber se as válvulas estão vedando no na sede aqui do cabeçote entendeu nesse caso aqui pessoal não vou esmerilar entendeu as válvulas vou fazer um teste sem esmerilar elas né e quero mostrar pra vocês um teste muito simples e usado nas oficinas no dia de hoje e vou mostrar também um teste né de um amigo meu aí cara eletricista mas galera ele fez esse serviço numa um cabeçote de uma xre 300 para eletricista dos bom mesmo muito bom cara mas ele fez um serviço aí que eu vou te falar galera no final que desse vídeo aqui desse cabeçote vocês continuam ligado aí que vai aparecer ele é o meu amigo é mais conhecido como cutuca de pirapetinga minas gerais o cara é bom viu galera então vamos a minha dica aí depois você pega a dica dele aí que eu também já peguei viu tá aí montadinha as válvulas já pessoal o cabeçote zinho os retentores mola trava tudo prontinho já né e o teste aqui simples aqui muito usado por nós mecânicos e para quem tá aprendendo né é esse aqui da gasolina né e coloca aqui dentro se ela vazar aqui na sede escorrer qualquer coisa como era já tem que tirar esmerilar com a pasta de esmerilavável né e agora fazer o teste na válvula de escape você viu alto não vazou e também não escorreu né aí além disso aí tem outro teste né que sei que eu já faço para montagem que eu gosto de fazer é com um pouco de de óleo dentro aqui da sede né eu faço desse lado para quando faço do outro também né eu tampo aqui para poder fazer do outro para quando eu for montar ajudar também na gradação das válvulas né esse teste aqui do do óleo aqui o próprio óleo de motor então galera essa foi a dica aí do clio daí beleza e acompanha e agora em seguida aí né antes deixei teu joinha né se não for inscrito no canal inscreva aí tiver comentários dicas legais pode deixar também agradeço muito a vocês que já estão acompanhando o nosso canal aí né nosso trabalho no canal você é de moto beleza e fica aí com essa dica aí como diz o mais descolado aí né essa dica full cash aí do nosso amigo aí eletricista viu galera um abraço e até o próximo vídeo esse aqui é um cabeçalto da xre da minha moto desmontada ali a gente fez as válvulas aqui agora certo fez assentamento de válvulas e também o ajuste e agora eu testar aqui ó tá cheio aqui de líquido ó ó tá cheio de líquido e eu fiz nenhuma bolha no escape né uma bolha na direita ou seja 100% é o que o pessoal não faz na oficina infelizmente a moto fica com perda de potência certo 100% é isso que eles deveriam fazer no cine não faz infelizmente por isso que essa moto vem trincar cabeçote por causa dessa entrada de ar que as válvulas não ficam sentadas direito e agora os ajustes lá em cima que nós já fizemos ontem agora vai corrigir que é 15 no escape 12 na admissão que vai ficar 100% se Deus quiser